É, a cunha. Vanessa, coloca Vanessa ao vivo. Saiu o resultado da exumação do corpo do indigenista Marcel Peneira. Vanessa Oliveira ao vivo, fala. É, e... Vocês já viram que ninguém falou nada sobre o Dom Filipe, mas ninguém fala mais do indigenista. O silêncio tomou conta da rede, perceberam? Todo mundo ocupado, fazendo campanha, rapaz. É a tal da hashtag. Os caras estão soltos, o cara está solto. O principal, o principal mandante do crime, o Colômbia, está solto. Cadê? Fiança de 15 mil. Cadê, cadê... Olha, o cara aqui. É muito hipócrita. Ô satânico hipócrita do cacete. Ninguém se manifestou. Ninguém. Lógico, está todo mundo na campanha. Nada. Uma palavra. Silêncio. Silêncio na rede. Eu não vi uma cabeluda daquela na porta, seja o da Secretaria de Segurança, seja lá no fórum, seja no fórum. O que é isso, meu filho? Seja no fórum, acendendo velas. Vocês lembram, né? Sujaram o chão, acenderam velas, as cabeludas lá, tudo cheio de tatuagem. Aí não tinha começado a campanha. Cadê vocês, bando de hipócrita do cacete? Cadê vocês, rapaz? Tudo calado, tudo com alegria enfiado no sovaco. Ninguém. Nenhuma palavra. O principal mandante está solto. Do indigenista. Ah, porque o indigenista? Ei, ei, estão invadindo. É feito aquele outro cantorzinho lá. Eu estou com os povos indígenas. Tu faz o que mesmo pelo povo indígena? O quê? Como o cachorro da paz. Só se for. Deixa de ser mentiroso, rapaz. Deixa de ser mentiroso. Faz o show, ganha no ingresso, ainda quer dinheiro público. Uma matazinha, já era.